Tá, tá, tá piota, tá, tá piota Ai, ela tá linda demais! Tá, tá piota, tá piota, tá piota Maria, tá piota, tá piota, tá piota, tá piota Tá, tá piota, tá piota, tá piota Ela é muito linda Olha, essa é minha prima, viu? É a prima, não é? É a prima, não é? É a prima, é a prima Ela é minha prima É É É Isso, bonita! Tá, tá piota, tá piota, tá piota, tá piota